Música O município de Capivari do Sul, no litoral norte, ganhou um novo sistema de abastecimento de água. Nesta sexta-feira, o governador José Ivo Sartori inaugurou o empreendimento, que beneficia todos os cerca de 4 mil moradores da cidade. Bom, em primeiro lugar é as ações da Corsan junto com a Funasa, que possibilitam de oferecer para a população como um todo água de mais qualidade, água tratada, portanto, e que isso traz um benefício que não é apenas para a saúde, não é apenas um benefício, vamos dizer, de qualidade da água só, mas é um benefício social porque isso dá garantia e qualidade de vida para toda a população de Capivari do Sul. O sistema é composto pela nova estação de tratamento de água, com capacidade para produzir 20 litros por segundo, duas adutoras de água bruta e tratada, a estação de bombeamento de água, dois reservatórios e a extensão da rede de distribuição. O investimento foi de R$ 4,3 milhões, com recursos da Corsan e da Funasa, Fundação Nacional de Saúde. O presidente da companhia, Flávio Presser, ressalta a relevância da obra. É uma estação que veio resolver um problema histórico aqui da cidade, porque o poço, a água subterrânea aqui, ela tem alto teor de ferro, e a estação então veio exatamente para poder tratar isso, e fazer com que a água distribuída deixe de ter a coloração que tinha antigamente, que podia trazer algum tipo de problema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.